Fala pessoal, beleza gente? Estou chegando aqui, estou de volta aqui mais uma vez, chegando como sempre muito bem Já mandando aquele abração fortíssimo aí para você que está sempre aí prestigiando os meus vídeos, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo e eu sou o Pedro Luiz, tá? Eu trago aqui o projeto do Gonçalves, gente, olha só, você querendo contratar meu trabalho, fazendo igual o Gonçalves fez Na descrição do vídeo tem meu contato de e-mail, caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D, tá bom? Vai que você tem uma planta feita por você mesmo aí, a caneta mesmo aí, quer transformar em 3D? Fazer assim, igualzinho o Gonçalves fez aqui, então vai lá, acesse meu e-mail, fique sabendo como funciona tudo isso aqui, beleza gente? Esse modelo aqui são três kitnets que o Gonçalves tem lá e está fazendo, uma já está pronta Que é a de baixo ali, uma das primeiras, e está batendo lá já fazendo mais duas, uma em cima e uma nos fundos, gente Olha que top, vamos começar aqui primeiro a de baixo, rapidinho Um portão único, inclusive esse portão já existe no lugar, tá? Ele mandou algumas fotos lá E aí ele está produzindo as kitnets aí, ó Aqui tem um espaço super grande na frente A escada de acesso, a kitnets de cima ali, tá? Aí vamos aqui conhecer essa kitnets de baixo, olha só Bacaninha aqui, show de bola Kitnets, aqui é sala e cozinha E essa kitnets, ela tem um quarto e um banheiro Tá? Vamos, deixa eu dar uma mudada no detalhe bem pequeno aqui Beleza, voltando aqui para a gente voltar a falar da kitnets Aqui, ó Garage aqui, a escada como eu falei aqui, ó Que sobe para a kitnets de cima Daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada nela Que ela ficou muito legal, tá? Aqui a entrada principal para essa kitnets Show de bola, sala e cozinha Ali a gente entra por os quartos, aqui a cozinha Com a bancada bacaninha ali E aí a gente tem também aqui o banheiro social e mais um quarto, tá? Aqui o banheirinho, ó Kitnets ficou show de bola, tá? Para quem está procurando aí, ó Para alugar, procure o Gonçalves aí na região aí, ó E com o quarto, tá? Essa kitnets show que é uma das primeiras Tá bom? Já já a gente vai ver a kitnets dos fundos e também lá em cima Uma outra aqui só pelaquela escada ali, ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui na escada aqui Tá, Gonçalves? Para você ver aqui Realmente ficou top Onde você tem acesso à escada Ou a kitnet de cima aqui, tá? Aqui o portãozão grande Para quem está aí vendo meus vídeos, ó Esse portão é um portão basculante, se eu não me engano, tá? Porque é... Ou articulado, né? Que abre para uma posição Aqui existe o portão articulado e o basculante Para quem não tem espaço Seguindo aqui, ó Corredor Isso aqui são as ventilações, tá? Inclusive a kitnets lá de cima Deixa eu fechá-la aqui E a gente segue para a kitnets dos fundos, ó Todo porta de vidro, tá? Bem chique, nem essas kitnets, hein? Tá? Às vezes a pessoa faz aqui Ah, porque a kitnets chapa lá qualquer porta Manda qualquer janela Não, aqui é show de bola Olha, porta bacana aqui E aí você tem essa outra kitnets Essa aqui é a menorzinha, tá bom, gente? Dos fundos lá Em cima dessa kitnets é uma área de serviço, tá, gente? Já, já a gente vai conferir bem de perto A área de serviço ficou show Aqui a cozinha Tudo bem pequeno, tá? Bem charmosinho também aqui Bem fofo mesmo E aí aqui a gente tem o quarto, ó Com banheiro, tá? Banheirinho top aqui nesse cantinho Eu botei o roupeiro ali, tá? Ô, Gonçalves, só pra gente ter uma Uma ideia de umas mobílias aí no lugar Chegando aqui E a gente vai agora conferir a de cima, tá? Essa aqui ficou show também Ali a escadinha, ó Que tem acesso à kitnets de cima Ou a kitnets de cima, não A área de serviço, tá? Que é a lavanderia Que é um telhado lá, aparente, ó Daquelas telhas eternitão, tá? Pra ficar bem bacaninha Seguindo É, gente, saindo aqui Vamos dar um chego lá em cima E te convido a vir comigo, tá? Vai dizendo aí qual a cidade Que você tá vendo o meu vídeo, tá bom? Eu quero mandar aquele abração fortíssimo Pra você lá nos comentários Você que sempre dá aquela força Aquele apoio E já se inscreveu? Valeu mesmo Não se inscreveu ainda Se inscreva E fica aí interagindo com a gente Isso aqui, ó A fachada de frente do projeto, ó Show de bola Bacaninha Com a varandinha de frente ali Mas vamos lá Vamos conferir Aquela kitnets ali Que ela ficou muito da hora mesmo E aí nós estamos aqui Vamos conhecer essa kitnets de cima Aqui, ó A varanda na frente Ó Essa aqui, ó A parte da frente da casa E vamos dar uma entradinha aqui dentro, ó Olha que top Aqui, sala e cozinha, tá? Ali, ó Essa porta aí É a subida Onde você vem ali da escada Aí você passando aqui Você tem a cozinha nessa parte aqui Com essa bancada aqui, ó Virando aqui Você tem ali a frente, ó Com a varanda Entrando aqui, ó Ventilação nessa posição Passando pela cozinha aqui Eu não sei, Gonçalves Você vai botar aqui mesmo, tá? A pia Eu coloquei aqui a pia geladeira De frente pra sala, né? Que é o ideal Pra não ficar de escosta Tá? Sempre é bom a pia estar nessa posição E seguindo aqui o corredor Onde você tem acesso aos dois dormitórios Essa kitnet que ficou top Ela tem dois quartos Aliás, isso aqui não é uma kitnet É um mini apartamento Tá? Olha, um quarto aqui nessa posição Aí eu tenho o banheiro social no meio Top, tá? Um banheirão bacana De um em vinte por três Se eu não me engano E o quarto de casal, ó Que é um quarto maior Olha que show Com banheiro A sua ventilação Tá aqui, ó Virada para o corredor Naquela área de ventilação Do lado ali Com a suíte Também show de bola Também Um super banheiro aqui, ó Viu que a ideia do corredor ficou top? Você tem mais espaço Na pessoa Você tem que passar por dentro do quarto, né O Gonçalves Que estava o projeto antes Para poder ir para a lavanderia E aí você tem o corredor Seguindo aqui o corredor Você tem acesso à área nos fundos, ó Que é um final de laje Que fica lá em cima da kitnet de baixo Lembra, pessoal? Aquela kitnet pequena do fundo Então em cima dela Foi feito esse espaço aqui Onde todos têm acesso, tá? Todas as kitnets têm acesso a esse espaço Ali a lavanderia Eu não sei se você vai colocar ali mesmo Tá? Eu coloquei ali Mas tá Eu creio que está em um lugar top Porque Senão ficaria aqui encostado Na outra kitnet Então eu não acho legal Então eu coloquei nessa posição ali Tá? Ou pode ser também Mais nessa parede aqui também Nem mais de frente Para ficar mais ventilado aqui, ó Tá? Aqui é aquela kitnet ali embaixo Ali, ó Vamos lá Dar uma olhada aqui rapidinho A menorzinha do fundo E tem uma escadinha aqui, ó Que sobe Onde as duas kitnets de baixo Têm acesso à área também Tá? Se você... Uma outra ideia O Gonçalves aqui Você vê que aqui a gente faz o vídeo E ainda dá as ideias também Como eu dei a ideia da parede Aqui, por exemplo Se for muito grande aqui Eu não sei Que provavelmente seria um tamanho legal Você pode dividir, tá? Você pode dividir no meio E deixar a área de serviço Totalmente separada Para aquela kitnet dos fundos Essa de cima aqui, ó Tá? Separar no meio ali Para não ficar muito misturado ali Três kitnets usando o mesmo lugar Pelo menos deixa para as duas de baixo E separa lá Pelo menos uns dois metros E faz a área de serviço Para a casa de cima Até mesmo a varanda extra Lá nos fundos também dá Voltando aqui na sala, ó Para a gente finalizar o vídeo Lembrando, qualquer coisa aí Gonçalves, você me fala Tá bom? E você que está assistindo os meus vídeos aí Um abração fortíssimo para você também Fique à vontade Esse é o canal Caminho Certo, tá? Deixa eu trazer o projeto aqui por cima Mais uma vez, ó Telhado embutido top ali Como eu falei mesmo Essa aqui é a ideia da caixa de água Não sei se você vai fazer aqui mesmo, tá? Gonçalves, mas eu botei aqui Vamos abrir aqui para a gente Ver essa kitnet agora com as mobílias Logo no começo do vídeo Ela não estava aqui, ó Aqui a varanda ali na frente A sala e a cozinha aqui O vão da escada O corredor segue para os fundos Que é a área de serviço Olha que enorme, igual eu falei É muito grande Se você dividir no meio certinho aqui Você faz uma área para essa casa aqui E a outra você deixa para as duas de baixo E aí você tem Aqui os dois quartos Banheiro social Quarto casal com banheiro aqui, ó As ventilações, ó Top demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui Agora, diz nos comentários Qual é a cidade que você está vendo esse vídeo E se você fosse, de repente Alugar uma dessas kitnets aqui Diz lá no comentário Qual que você preferia? Uma das de baixo Ou essa de cima aqui? Tá bom? Fala lá para a gente ver Como é que fica esse projeto aí Através da sua opinião Qual kitnet você gostou mais? Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!